Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e mano, bora de gameplay mais uma vez, dessa vez caras, tamo de master aqui, projeto e mano, essa aqui é uma partidinha muito decisiva, porque caso eu ganhe, né mano, caso ganhemos uma vitóriazinha aqui bonita no game, eu vou para o melhor de 5 para o Diamond novamente, meu querido. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí cara, os caras estão tentando um invadizão muito doido, caralho que bosta hein velho, quero já mostrar a maestria, os caras vão querer lutar isso aqui mano, e eu vou ficar só esperto meu parceiro, ok, o cara tá coquezinho, ficou nisso aí mesmo, ver o que eu acho a manazinha suave, beleza né meu querido, interessante, a gente podia ter feito uma, mano, a luta era nossa, calma aí mano, não, xd, eu não entendi muito isso aqui rapazes, rapaziada, mas tipo elas cara, muito CC, era sim, não, sem Irelia, é muito CC, beleza então cara, mas enfim rapaziada, vamos aqui, vamos para mais uma partida aí, mano, master e projeto para vocês, hoje gameplayzinha contra o Deer, na minha opinião cara, eu já disse isso um milhão de vezes para vocês, o Deer cara, é um campeão muito forte contra o Mastery, no early barra mid game, só que o late game ele decai bastante em relação ao campeão, então tipo assim mano, a nossa jogada com o Mastery rapaziada, é até o mid game, tá ligado, jogando atrás, depois meu parceiro, o Mastery simplesmente domina, aí o Deer não tem mais o que fazer, é sempre assim mano, então tipo assim, nesse early game aqui, vamos tentar jogar um pouco mais safe, acredito eu, a não ser que, tá ligado, dê a louca em mim, e eu tente trocar e dê certo, e aí tipo, a gente vai embora, mas né, não é bem assim que funciona geralmente, então tipo assim, vocês tem que lembrar sempre uma coisa, lembrar não, levar sempre uma coisa em conta rapaziada, eu vou até colocar uma hard bem avançada aqui meu parceiro, que eu não tô afim de levar um em vez desse malandro cara, o Deer é um campeão muito bom, é, pra trocação, isso você tem que sempre levar em conta cara, quando você for jogar contra um, porque assim que ele puder, ele vai procurar treta com você, isso se o cara for bom de o Deer, tá ligado, isso falando óbvio em matchup contra o Mastery, afinal a vantagem é totalmente dele no começo, então ele tem que meio que abusar disso aí, fora isso aí rapaziada, o que a gente pode fazer? Mano, tentar uns gankzinhos, de preferência na Irelia, que é uma campeã que come o Deer, e na Syndra até, que tipo, tá ligado, não vai comer, mas vai ser bem chatinha contra ele, e mano, é aquela situação, a gente tem um time late game extremamente forte, e a gente consegue caitar os caras com muita facilidade, e aí o Deer veio sem o bagulho, sem o flash, olha só, ele tá de gosto, vou até pingar os caras aqui, então tipo assim né, acredito eu rapaziada, que dê pra fazer umas playzinhas da hora, por conta de ser um Deer, eu não vou nem procurar trocação por eranguejo nesse early game, por mais importante que eranguejo seja, meu querido, eu tô numa desvantagem muito forte nessa matchup 1v1, então eu não vou procurar essa trocação, meu querido, vamos ficar no safe mesmo, e é isso, olha só, por falar no nosso querido Deer, olha como ele vai, o amigão já deu mole lá, o Deer já aproveitei pra sua faca, meu parceiro, doideira cara, e lembrando rapaziada, se vocês curtem aqui as gameplays do canal, por favor, manos, não se esqueçam de deixar o like, avaliar a gameplayzinha, muito importante o apoio, o feedback, demorou mano, então por favor, não se esqueçam de avaliar o nosso videozão, que é muito importante, cara, muito importante mesmo, somos memórias deletadas, suaveira, mano, o pior é que a gente tem um time muito bom late game, cara, por mais que o time dos caras também, tipo, a parada é aquela né, velho, o time dos caras é muito bom pra treta, só que a gente tem um time extremamente bom pra kiting e pick-off, velho, então, mano, eu tô um pouco curioso, não vou mentir não, velho, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer nesse jogo aqui, aí é aquela parada ainda, né, falando sobre a matchup, rapaziada, o Deer, né, como eu falei, tem uma total vantagem no começo, tipo, o gank dele é mais forte, trocação é mais forte, trocação curta e longa, o cara tá de Conqueror, então, tipo, o early game dele é um pouco mais fraco do que se ele tivesse com pressão no ataque, porém, ele é um Deer, o campeão é naturalmente mais forte, então, né, é muita treta, rapaziada, é muita treta. Então, o bagulho é tentar farmar, tá ligado, tipo, não posso controlar as sides dos eronguejos nesses earlys, mano, porque senão simplesmente dá merda, e aqui é aquele negócio, tá ligado, ele tem um gank extremamente forte e o meu gank é, tipo, muito, né, muita porcaria, velho. Ok. Nossa senhora, moleque, e não é que eu ganhei trocação contra o Deer, rapaziada, aquele 1v1 era muito meu, moleque, de buenas, cara, eu tô sem smite, meu querido, não vai nem ter como fazer isso aí, meu chapa. Mas, enfim, caraca, mano, não é que eu ganhei a trocação contra o Deer mesmo, rapaziada, na verdade, pra falar true, o Deer jogou muito errado, cara, mas, enfim, não vou, né, tipo, citar nomes e tudo mais, whatever, rapaziada. Vamos continuar nessa gameplay que o bicho ainda vai incomodar muito. O dado é que eu consegui muito dinheiro nisso, eu deveria esperar um pouco pra comprar uma pink, mas, cara, eu tô contra um Deer, velho. Se esse maluco resolver jogar um pouco melhor do que ele tá jogando, controlar um pouco os bagulho, eu vou me fuder muito. E detalhe, aí o pessoal vai falar, porra, mano, por que você não smite o aronguejo do cara? Simples, mano, porque sem o smite, eu não ganharia a trocação contra ele. Demorou, mano? O Deer bot side, avisar os putos aqui rapidão. Beleza, olha só. Ô, Saindra, pelo amor de Deus, meu amigo. Caralho, o cara ignitou com o moleque coisado, rapaziada. Ok, deixa eu só pegar o meu... Ah, dona Saindra, você errou o bagulho, moleque. Porra, ele pegou seis, né, velho? Meu amigo, cara. Caralho, a Saindra jogou muito mal, viado. What the fuck, cara. E não tem nem como falar que eu errei em alguma coisa, porque eu não tinha cooldown pro quê, rapaziada. Suave. Caralho, que merda é essa aqui, velho? Ai, meu Deus do céu. Mereço, rapaziada. Mereço, velho. Mereço, 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 mano. De boa, cara. De boa. Eu preciso farmar um pouco, velho. Acho que eu vou me fuder aqui, hein, velho? Já vou utilizar essa lentezinha, bota dentro dos caras, tá meada. De buenas. Aparentemente, não tem ninguém aqui, então. Tentar rapidão fazer isso aqui. Maluco do céu, se zira essa review aí, rapaziada. É, todo mundo viu no caso, né, cara? Maluco, velho. O bicho tá muito doido, velho. Que isso, que isso, que isso, cara. Vou dar um Bzão aqui atrás mesmo. Mais um putinho no nosso Q. E vamos que vamos, velho. 3 barra 0 nesse começo de jogo. Dá pra ter pego uma kill ali no Vegas se eu tivesse o Q, cara. Mas não tinha, velho. Eu podia ter flechado, usado o smite pra cima, mas aí com a Riven miada, cara. E ainda que ela tava, tipo, né, ela tava me controlando, vamos dizer assim. Ela tava de olho em mim, velho. Então, obviamente, não daria bom, cara. Mas de boa. E a parada é aquela, né, rapaziada? Contra a Riven, mano. É só o tempo mesmo pro Master aí conseguir solar. Tipo, early game também, mid game é totalmente da Riven. Late game, se eu conseguir jogar direito. A gente mata a Riven até que suave. Mas aí tem que dibrar o stun e tudo mais. Tem que fazer mó loucura, tá ligado? Então, tipo, de qualquer forma, não vai ser uma parada tão fácil assim. Eu vou ver se eu entrego logo aquele buff blue pra minha Saindra. Pra ver se ela consegue colocar um pouco de pressão e talvez tentar uns ganks no top. Porque se eu for pra cima, né, da Irelia, ela talvez mata... Ou melhor, pra cima da Riven, ela talvez mata eu e a Irelia, saca? Ok, mano. Os caras tão tudo aqui, velho. Ih, rapaz, fudeu muito, viado. Fudeu muito. Ok. Dá uma tancadinha. Ok. Um por um é justo, rapaziada. Um por um é válido. Mano, é o que eu falei pra vocês, rapaziada. Os moleque tão meio que me ignorando. Em especial essa Saindra. Mas, enfim, a gente não vai brigar com os caras, obviamente. Mano, a Saindra tá jogando muito mal. Cara, o posicionamento do cara tá muito zoado. Mas, enfim, velho. Whatever. Eu vou comprar uma pinkzinha aqui, porque isso também é erro meu. A gente tem que ter visão e tudo mais. É um Odir. É óbvio que o bicho vai te invadir. É óbvio que ele vai querer brigar. Então, é aquilo. Mas, enfim. Um por um é algo válido. Não é isso se a Saindra não morrer agora e tudo mais. Então, de buenas. Detalhe, como a Saindra matou o Dirk e me matou. Ou o Veiger me matou. Não sei, tanto faz. Ela não tá com blue. Então, meu querido. A gente tá com o nosso bluzinho aqui. Lindo, maravilhoso. Dá pra oferecer pra Saindra já. E é isso, meu querido. Utilizar o Ezinho aqui. Briga de suporte. Meu Deus do céu, leque. Meu trechão. Pelo amor de Cristo, velho. Tu me flasha morto, meu filho. Na humildade. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, 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 ai. Na moralzinha, velho. Pior que eu tô de jute, né, amigo? O pior é isso, velho. O Veiger simplesmente foi embora. Demorou. O Dirk tá topside, já desistiu do gank. Beleza. Caraca, mano. O gameplayzinho é difícil, hein, clã? E eu acho que eu cometi um erro brutal aqui, velho. Eu smitei um bagulho que eu não podia ter smitei. Na moral. Os olhos radicais. Ah, vai tomar no cu que eu achei. Ah, moleque. Na moral. Mano, eu te pergunto, meu querido. Qual a chance de eu achar esse filha da puta ali, mano? Ah, velho. Para com isso, rapaziada. Qual a chance de eu achar esse moleque, velho? Na moralzinha mesmo, rapaziada. O Dirtop, mano. Drag, please, velho. Mandar a calca aqui pro time. Ok, vamos que vamos, velho. Ai, meu Deus do céu. Bot lane na humildade, cara. Tomo de drag, velho. Eu tenho que ir, cara. O Dirtzão apareceu top. Revelou a posição, cara. Vambora, rapaziada. Meu Deus do céu. Vamos deixar a Mastery morrer, né? Óbvio que não vão puxar também. De boa. First Star vai ser top. Nossa Irelinha já tá 1-3, velho. Meu amigo. E a Riven só crescendo, meu chapa. Isso é louco, velho. Só crescendo. Doideira, mano. O Dirtzão pelo menos tá 1-3, velho, também. Suave. Ok, agora posso ir pra base. Comprar rapidão isso aqui. Isso vai me dar uma boa... Uma boa opção, vamos dizer assim, de troca com o Deer. Detalhe aqui, rapaziada. O Deer cometeu outro erro. Bem da hora, vamos dizer, pra mim, velho. Por quê? Porque ele não fez o Smite vermelho. Ele fez o azul. O azul todo mundo sabe, né? Ou pelo menos pra quem não sabe. Praticamente Smite também, meu querido. Smite o Alva, vai dar Slow e tal. E, né, porra, Slow contra a Mastery, filho. É um bagulho inútil. Mas, beleza. Tentar dar uma chegada aqui, cara. Ué. Eles tão aqui, meu parceiro. Vambora. Cara, fora que sem a Saindra não dá, né, cara? Hum, porra, aí a Saindra recua, né, velho? Meu, a Irelia e a Irelia sobe. Ok, suave. Limba. Só um hitzinho de buenas. Ok, velho. Caramba, mano. Eu tenho três sides perdendo, rapaziada. Meu top, meu mid e meu bot. Meu mid, na verdade, tá perdendo pressão. Mas em si não tá perdendo lane, não. Farm dos caras tá, tipo, razoavelmente bem. Os dois, então, tá suave. Tá suave. Avisar aqui rapidão que tem uma leona no mid. Eles vão tentar dar um divezão nessa Saindra. Eu vou ficar só na contenção que esse pau mata todo mundo. Se os caras jogarem mal e eu jogar bem, eu pego um triple aqui. Ou pelo menos a gente mata os três, tá ligado? E aí já é lucro. E aí o pessoal vai perguntar. Porra, mano. Se você comprar essa pink pra enfiar no rabo, o que você tá fazendo que você não usa ela? Na real, mano. Eu queria utilizar ela pro dragão. E aí os caras já tinham uma pink lá. E eu ia utilizar ela pro arauto. Aí os caras fizeram. Meu Deus do céu, Lec. 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 Na humildade, cara. Meu Deus do céu, Lec. Caralho, tá de dractar já, velho. Nossa senhora, mano. Isso vai ser um saco pra matar a clã. Na humildade mesmo, ó. Nossa senhora, velho. Ok, humilde. Deixar a killzinha pro time aí, na moral, que vai ser necessário, clã. Sinceramente. Pô, velho. Eu não queria perder minha topside, cara. Na humildade. Vamos ter que ganhar um jogo por aí e a ring tá muito grande. Bota fé, cara. Caralho, Lec. Nego não confia mesmo, nem fudendo, cara. Ai, meu Deus do céu, hein, filhote. Na humildade, cara. Isso era um dive muito suave. Eu sou um Mastery, cara. Se eu iniciei, eu consigo resetar o auto-ataque da torre, mano. Eu tiro o agro, no caso. Ah, meu parceiro. Na moral, aí triste, velho. Aí, o timezinho não tá confiando em Mastery. E aí, o bagulho vai ficar doido, hein. Nossa, mano. É muito chato jogar contra, tá ligado? Os caras quando eles ganham todas as lanes, mano. Porque, tipo, o Mastery, ele ficou um campeão praticamente inútil no começo de jogo, cara. Eu não posso avançar pra colocar essa pink. Se eu colocar uma pink defensiva, os caras tiram. Tipo, eu tô colecionando essa pink, cara. Porque não tem oportunidade boa pra colocar. Simples assim. E aí, o Lucian ficou embaixo da torre. Ai, meu Deus, mano. Eu não boto fé que esse elo é assim, não, rapaziada. Na moral, cara. Eu nem boto fé que esse elo é assim, rapaziada. Sinceramente, mano. Enfim, né, cara. Doideira, velho. Suave. Suave. Rapaz, espero que os caras estão querendo que eu cresça mesmo, hein, velho. Na moral, mano. O time dos caras não tá, tipo, nem aí pra mim, velho. É interessante isso aí, galera. Sinceramente, velho. Tipo, os caras podiam ter saído tranquilo aqui e, tipo, levado a torre suave ou simplesmente ter deixado a torre. Mas não. Preferiram dar aqui o pro Master E e simplesmente perder o... Perder não, levar a torre. Ok, mais um midi que morreu. Doideira. Dog, moleque. Boa. Porra, valeu a pena o cara que eu sei ser então de gold, viado. Que isso, moleque. Que isso. De buenas. O banco, eu tô com a minha ult, velho. Opa. Invocou no midi. Nossa, já era esse arauto aí, meu filho. Nossa, nem fudendo. Ok, de boa. Nem fudendo, rapaziada. Nem fudendo, rapaziada. Nem fudendo. O cara matou o cara que eu ia pegar o quezinho, velho. Os caras me fizeram voltar pra trás na teamfight, mano. Nem fudendo, rapaziada. Nem fudendo. Aí, Master E muito triste, velho. Caramba, eu gastei meu flash pra nada. A minha intenção, rapaziada, não sei se alguém pergunte, né. Oh, você flechou para dar KS. Não, rapaziada. Tipo, eu flechei pra cima do Deer, sim, porque ele tava com pouca vida. Mas não com a intenção de pegar kill. De conseguir ficar no meio dos dois caras. Porque era ele que tava no meio dos dois inimigos, obviamente. Então, cara, eu queria, tipo, dar uma quezada pra pelo menos conseguir pegar o cara. Né, tipo, chegar onde é que ele tava. E na sequência, cara, pelo menos tentar focar o game. Como vocês viram, eu tô tentando deixar umas killzinhas pro Lucian. Ou até mesmo pra Sainder, pra Irelia. Enfim, mano. Porque Master E sozinho, cara, não vai fazer muita coisa. E de momento, cara, eu tô sozinho nesse jogo. Claro, não querendo falar. Oh, meu Deus do céu, você tá falando que o seu time está jogando errado. Que você, porra, que você é um deus. Não, caralho. Eu tô falando que os caras não tão jogando como deveriam. Assim como eu também não. Não vou só ficar falando mal do meu time. A gente tem que falar mal de todo mundo. Tá ligado? Tem que falar mal de todo mundo, viado. Porra. Enfim. Eu não vou conseguir chegar nesse bot, mas nem fudendo, velho. Caralho, meu amigo. Que isso, velho. Caralho, trechão. Por quê, cara? Luta comigo, amigo. Ah, velho. Caralho, rapaziada. Sinceramente, brother. Sinceramente, brother. Eu não entendo por que o cara não quer lutar, velho. Eu sou um Mastery. Eu tava ultado. A Leona não tinha ult. Amigo, luta comigo, brother. Nossa, velho. É muito zoado isso aí, rapaziada. Na moral mesmo. É muito zoado, velho. Vou esperar meu exinho voltar. Suave. E aí, agora eu podia ter deixado a Killzinha ali humilde pro amigo, né, cara? Agora eu também não deixei. Doideira. Não quer? Beleza, então eu pego. Esperei um pouquinho. Mas enfim. E, rapaziada. Na moral, mano. Eu acho que vocês já estão sentindo falta de alguma coisa. Eu acho que vocês sabem que hora que é essa. Então, caso você não tenha percebido ainda, eu vou esperar um pouquinho. Vou pra base, comprar uns itenzinhos da hora. Caralho, até os cachorros começaram. Ó, até os cachorros, rapaziada. Eita porra, caralho. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos. Help me, velho. Help me, caralho. Vou ter ult, meu filho. Vamos. Vamos, 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 vamos. Lu. Que porra foi? Ok, beleza. Humilde. Agora a gente entra aqui, capota pela selva. Fizeram meu head? Não. Hordezinho aqui, humildes. Mano, eu tô de guinço, cara. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara. Ai, velho. Enfim, eu vou aproveitar agora que eu tô morto, né, cara? Vou falar. Vocês estavam sentindo falta de alguma coisa, né, meu querido? Agora eu não posso mostrar mais, mas enfim. Vocês viram o que aconteceu com o meu KDA, né? Então vocês sabem que hora é essa. Então. Porra, meu parceiro. Todo santo dia um 7x1 diferente, meu querido. Tamo junto mais uma vez, rapaziada. Agora eu tô falando aqui no 7x2 porque meu time simplesmente não quis vir comigo. Foda. Mas fazer o que, né, cara? Enfim, rapaziada. Todo dia um 7x1 diferente, meus queridos. Vamos que vamos em cima dos caras aí. E, mano, o bagulho é doido, cara. Todo mundo sabe que o 7x1 aqui é um clássico do canal. Caso você não conheça, meu querido. Pelo amor de Deus, cara. Você tá vivendo em que mundo, brother? Porra. 7x1 é uma marca que a gente comemora aqui no canal. Inclusive, acho que tinha que ter 7x1 duplo. Porque o cara também fez do outro lado, velho. Olha que bosta. Mas, enfim, mano. Vamos aqui. Vamos. De buenas, de buenas. Caso eu tirar o bagulho aqui, mano, suave. Vamos de hitzinho mesmo. Cara, essa Riven vai me pagar, rapaziada. Sinceramente, mano. Essa Riven vai me pagar, meu parceiro. Na boa mesmo, rapaziada. Na boa mesmo. Essa Riven vai me pagar. Espera as teamfights virem, meu querido. Só espera. Mais de buenas, cara. A parada da Riven... Cara, eu vou deixar isso aí pra Irelia, meu filho. Na moral, pega aí que você tá fracote, bicho. Na humilda. Opa, temos um Dino top, cara. Na moral, viado. Tem nem choro. Olha esse filho da puta ali, cara. Meu amigo. Nós vamos cacetar os caras, rapaziada. True da true, mano. Não vai ter nem choro nisso aqui, velho. Espera. Espera, 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 espera. Pô, nosso bot se deu bem, velho. Eu vou só esperar. Não tenho pressa, não. Leoninha tem que vir fazer a play, cara. Ou a Leona já abandonou o amigo? Será? Não tô muito crente nisso, não, galera. Vou esperar um pouco aqui. Dificilmente ele me viu, mas enfim. Nossa senhora. Errou o stunzinho. Passou fome. E a Leona não entra. A Leona foi pro mid. Maravilha. Nossa, meu brother. O que que tá acontecendo, velho? Nossa, Jureg. Nossa, nossa, nossa. Rapaz, velho. Se a Irelinha não acerta nada, eu vou sozinho, cara. Sem querer ser desumilde, mas é assim que funciona, mano. Se a Irelinha não acerta nada, mas vai sozinho, rapaziada. Caralho, velho. Quero ver. Quero ver vir, viado. Caralho, meu parceiro. Tu vai morrer, hein, velho? Ah, velho. Eu conheço esse boneco, né, meu jovem? Eu conheço o Jureg, né, meu parceiro? Não tente beitar o beiteiro, meu jovem. Não brinque com o brincador. Vamos dizer assim, mano. Quem inventa é o inventor. Todo mundo sabe dessa, rapaziada. Meu Deus do céu, ele vai morrer. Nem fudendo. Nossa, mano. God. Mano, quem inventa é o inventor, meu parceiro. Você não brinca comigo, não, Jureg. Na moral, moleque. Você não brinca comigo, não, seu puto. Meu Deus do céu. Eu morri. É a quesada da morte, cara. Vai tomar no cu, velho. Ai, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu fiz a pior coisa possível. Eu dei o quesinho sabendo que eu tava morto. Em seguida, eu corri pro stun e, por algum motivo, eu usei o meu W. Traduzindo, eu cancelei o meu próprio W, que era a única ferramenta que podia segurar o dano do Veiger. Mano, na moral, você pode colocar a hashtag parabéns, seu idiota. Idiota com YI, de I, obviamente. Nesses comentários, mano. Você pode colocar, velho. Nossa senhora, cara. Que porra que foi essa que eu fiz, rapaziada? Na moral, cara. Eu não entendi, cara. Hashtag idiota, mano. Hashtag idiota já tá bom. Porque parabéns, idiota. Eu ia ficar muito grande. Mas, enfim. Hashtag idiota já tá humilde. Maluco, velho. Como assim, cara? Que que foi aquilo, rapaziada? Na moral mesmo. Que que bosta que foi essa, cara? Enfim, já vamos aqui. Comprar nosso Arquito. Humilde. Beleza, mano. Dona Rigen tá nível 12. Eu tô... Ih, rapaz. Eu tô nível 12. Irelinha tá 12. Saindra tá 14. Meu amigo. Humilde, velho. Humilde. Uma coisa que eu achei engraçada nesse jogo, clã, na moral, é que eu acho que aquele Ujir lá é autofill. Ou o cara simplesmente tá de zoeira. Ele buildou completamente errado pra esse jogo. Fez armadura contra a Master Yi de Guinsoo. Tá errado. Mano, o cara fez ir na Jungle, que tá errado. O cara não tá sabendo trocar contra a Master Yi. Tá errado também. Não, tipo, tá ligado? Quem for assistir, rapaziada, não pense que eu também tô só, tá ligado? De marcação com o cara, querendo falar que o cara é horrível e tudo mais. Não é isso, mano. Só que, porra, vocês sabem que eu jogo de Ujir, tá ligado? Aí o cara pega um boneco... Porra, pega o meu boneco, que é o Ujir, contra o meu Master Yi, tipo, e aí ele faz isso, tá ligado? Aí, Disney, meu amigo. Na moralzinha mesmo, vamos sair desse stanzinho logo. Mandou o Zed. Meu Deus, cara. Eu não vou nem falar nada, velho. Ai, meu Deus, cara. Para com isso, velho. Humildemente. Democraticamente. Olha aí, Smite Dog, rapaziada. Meu Deus, meu Smite dá quase 1k de dano. Aí eu smite com 200 de life. Aí o cara é brabo. Riven tá minha. Será que ela tá na minha jungle de novo? Eu não quero acreditar nisso. Tipo, no caso, eu me refiro jungle topside, clã. Eu não quero acreditar nisso. Vamos ver. Nossa, mano, o Ujir tá um 9, cara. Caralho, Ujirzera. Sua equipe destruiu uma torre, velho. Ô, rapaziada. Na moral, mano, sei que eu já falei, dessa vez eu lembro, né? Que eu já falei sobre isso aqui. Mas, mano, na moral, rapaziada. Se você não deixou seu like nessa gameplay, se você gosta dessa seriezinha aqui no canal, né, mano? Jogando ranqueada. Pode, meu parceiro. Pode, 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 meu querido. Tem que investir no time também. Enfim, se você curte aqui as partidas ranqueadas do canal, meu querido. Por favor, velho, deixe o seu like aí. É muito importante o apoio e o feedback de vocês. E, cara, se vocês não gostam, velho, por favor, também deixem o dislike de vocês aí, cara. Porque, porra, o que eu falei é... O quê? Eu buguei. Eu disse que o feedback é o que importa, rapaziada. Então, porra, tanto o pessoal que gosta quanto o pessoal que não gosta, mano. Por favor, velho. Caralho, eu sou muito bom. Ah, moleque. Não, na moral, meu parceiro. Eu sou... Moleque. Moleque. Eu tenho certeza. 80% dos caras. 80% dos caras que assistiram essa playzinha aqui não entenderam o que eu fiz. 80%. Mas, enfim, suave. Vou falar nada, meu querido. Se você quiser, coloque em 0.5 aí a gostade do vídeo. Volta o replayzinho aí e assista. E presta atenção no que eu fiz. Mas, enfim, rapaziada. Não vou falar que eu carreguei a luta. Porque, porra, aí é sacanagem. Eu sou o Master e eu aperto o Q praticamente, né? E dou dano em todo mundo. É muito roubado. Mas, mano, na moral, moleque. O que eu fiz ali pra não morrer e matar o cara? Meu amigo. Eu tô merecendo um Oscar, filhote. Eu não tô nem de zoeira, cara. Meu Deus do céu, cara. Isso aí é um bagulho, rapaziada. Que, sinceramente, velho. Eu nunca mais vou conseguir fazer na minha vida. Até porque eu nunca mais vou jogar contra esses três maluquinhos que estavam ali, velho. Esses dois, no caso. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora, sinceramente. Mas eu dou os meus aplausos, vamos dizer, cara. Pra Irelia e pra Saindra nessa luta. Na minha opinião, elas jogaram muito bem, cara. Não que o Thresh e o Lucian não tenham jogado, rapaziada. E eu também, obviamente. Mas, porra. A Saindra e a Irelia, na minha opinião, foram as que mais jogaram naquela lutinha ali, mano. De boa. Agora a gente tá... Nossa Senhora. Agora eles ficam tão fodidos, brother. Na moral mesmo. Nossa Senhora, velho. Acabou. Caô. O Mastery chegou. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora, velho. Caraca, mano. Eu vou sair com isso aqui mesmo. E seja o que Deus quiser, clã. 1.200 de gold eu preciso agora pra fazer meu anjo guardião. E aí, acabou. Inclusive, lembrei de uma parada, cara. Teve um inscrito que me pediu, acho que no vídeo passado. Vídeo de ontem, rapaziada. Pra fazer o Mastery of Tank. Vou ver se eu arranjo esse Mastery of Tank aí pra vocês também, qualquer dia. Demorou? No caso, o of Tank é, tipo, o Rei Guinso, sabe? O padrão, a Itab. E aí, fazer os dois itens de Tank em vez de dano. Que é o que eu sempre faço. E, cara, fica muito da hora, velho. Não vou mentir pra vocês, não, cara. Fica show de bolinhas. Esse cara tem zônias. Nossa, ele não tem, velho. Meu amigo. Ele não tem zônias. O Deer top. Já vou avisar de novo. O cara é esse o Deer, mano. Tá fuck. Na moral. O bicho tá muito puto. Mas, enfim. Como eu tava falando antes, dessa lutinha começar aí, meu querido. Dessa luta aqui começar. Mano, se você curte o conteúdo do canal, deixa o seu like. Se você não curte, por favor, deixa o seu dislike. E é nóis, rapaziada. Não vou continuar falando muito, não. Porque isso aí é um bagulho chato de ouvir. Mas eu quero que vocês entendam, tá, mano? Por favor. Feedback é importante. Seja positivo, seja negativo. Então, faça o favor de dar o seu like ou o seu dislike. Caso você não goste, obviamente. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Puta merda. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu nada, moleque. Você vai ser fodida. Ela tá aqui. Meu Deus do céu. Ajuda. Ihuuu. Ah, trechão. Ah, trechão. Até eu sabia que o cara ia dar um flashzinho, meu querido. Como assim, cara? Porra, o trechão era só ter dado um grabzinho de trivela pra cá, rapaziada. Como assim, mano? Enfim, de boa. Não dá pra esperar um bagulho desse também do cara, né, velho? Vai saber. Suave, mano. Suave, suave, suave. Ah, true da true, cara. É que a cena tá muito forte, velho. Nossa, é só eu entrar nessa luta. Ah, tá. Beleza. Nosso time se matou. Ok. É free barão cipar pros caras. Aí, Disney. Lul, cara. Calma aí, meu, mano. Free barão cipar, velho. Bartão. Isso aí, rei. Isso aí. Jogador. Jogador, mano. Vamos ver. Opa, Leoninha. Apareceu o bot Jim também. Ih, rapaziada. Daí... Nossa, os caras não foram pro barão. Nem fudendo. E você flecha, eu jogo W. Que? Como assim eu vou flechar? Não entendi, mas enfim. Ele quer que eu fleche pra ele dar o W e entrar na luta? É sério mesmo? Não entendi muito não, mas enfim, rapaziada. Porra, na minha opinião, eu devo gastar o flech pra pegar aquele Veigar, que ainda tá sem zônias, cara. Veigar sem zônia, cara. Dá uma moral pra esse cara, mano. Tem que, porra, tá ligado? Cacetar aquele puto, velho. Na moral, mano. Nesse elo, o Veigar tá sem zonas em, porra, 30 minutos de gameplay, cara. Tem que mandar o X, que é um moleque, velho. Na moralzinha mesmo. Se eu entrar bem na luta e não for combado, acabo com tudo. Mandar a true. Nossa, cara, olha como eu escrevo, cara. Ai, meu Deus. Que tristeza. Na moralzinha, mano. Que tristeza. Mas enfim. A vida tem dessas. Cara, o Veigar vai tacar um W aqui, um Qzinho. Só esperar. Eles provavelmente tem Ward nesse barão, por isso que eles não tão preocupados em vim. Ou eles logo vão vim. Dragãozinho tá nascendo. Ó os puto ali, velho. Ó, isso aí mesmo. É, eles tem Ward no barão, sim. O Veigar até veio de baixo, então eles tão com visão aqui, sim. Por isso que eles não tão nem um pouco preocupados. Caralho, mano. Sander dá muito dano na Riven. Pô, nem por isso, né, meu querido. Eu acho que eu vou colar aquele drag pra nós. Na humildade. Tá, pegaram a Irelinha ali. Suave. Esperar um pouco. Deram dano. De buenas. Ativou o Sterak do amigo. Bom, é só a gente lutar, cara. Eu tenho que tomar muito cuidado. Ok, o Dyr não tá aqui. O Nib já vai voltar, meu amigo. Que doideira. Eu não queria vir aqui sozinho, rapaziada. Ó, o cara até mandou sola ali, velho. Por que eu não queria vir sozinho? Porque eu não sabia onde é que a Riven tá. Eu não vi ela no minimapa, então... Obviamente eu não vou brincar com o cara, né, galera. Calma aí, velho. Na moral, falta 103 de gold, amigo. 103, meu querido. Eu sei que Blue... Blue. Eu sei que Blue pra Sander é um bagulho importante. Mas esse aqui eu faço questão de pegar. Primeiro pra pegar meu gold. Segundo pra TCR. Caralho, velho. Nossa, trechão. Nossa, trechão. Nossa, trechão. Nem fodendo, mano. Nem fodendo, cara. Caralho, rapaziada. Por que que o cara voltou, mano? Aí você dá que se igual eu. Porra, aí cabum. Nem aí, Ranger. Fala tu. Não, brincadeira. Não vamos farpar ninguém, não? Inclusive, nem assisto a porra do Mundial, caralho. Eu vi que isso aí virou uma espécie de um meme, então... Não é brinca também, mas enfim. Não manjo de porra nenhuma. Não sei quem é Ranger direito, então... Tanto faz. Tô ligado que o Ranger foi o cara que te lutou. Se eu não me engano. Se eu estiver falando bosta, vocês me corrigem aí, mano. Cara, calma aí, mano. Tenho anjo, velho. Lutar comigo dá bom. Mas tem que ser full time, viado. Full time eu escrevi, cara. Mas enfim, dá pra entender, né, velho? Porra, mandar um full... Tipo, full time é zoado, tá ligado? É errado, vamos dizer assim. É full time. Ok. Ih, caralho. Gastou o E. De top. Vambora, velho. Bora, velho. A gente pode fazer esse barão, cara, numa velocidade da luz, cara. Irelinha, tirou o flash do Veigar, humilde. O Veigar tem zonas agora, cara. Veigar de cronômetro. Vou até escrever em caps lock só pra todo mundo ver mesmo. De boa. Pegou? Vamos ver agora. Usa o E, maluco. Esperar que o... Mano, eu vou só esperar, velho. Rapaz, eu acho que vocês nem viram o que aconteceu, manos. Mas, enfim. Se vocês não tiverem visto, rapaziada, o time dos caras me focou muito hard, cara. Tipo, muito hard, velho. Muito. Foi insano o que os caras fizeram. Tipo, desde da torre. Desde que eu entrei aqui debaixo dessa torre, os seres começaram a gastar spell em mim. E eu não sabia o que fazer, cara. Então, tá ligado? Eu meio que joguei com o cu aquilo lá, clã. Na moral. Joguei com a bunda. Mas, enfim. Eu tenho aqui uma... Uma fodendo guinço, cara. Então... Quê? Eu peguei o blue, nem fodendo. Caraca, mano. Aí, doideira, velho. Na moral. Aí, muita doideira. Enfim. Barãozinho pra nós. Humilde. Suaveira, clã. Maluco. Gostei. Enfim, cara. Mano, que jogo muito doido, cara. Ranqueada é sempre um bagulho muito... Muito... Tá ligado? Muita loucura. Vamos dizer assim. É muita loucura. E eu acho que finalizar minha build com a dança da morte. Humilde. Cara, eu podia fazer uma sedenta, né, cara? Faz muito tempo que eu não faço sedenta, velho. Porra, mas... Nossa, mas... Nossa, moleque. Como assim, cara? Como assim, cara? Na moralzinha, acho que eu não vou fazer isso, não, clã. Acho que eu vou com isso aqui, velho. Trezentasso de vida, porque aí eu posso comprar meu elixir. Calma aí, seus putos. Eu tô aqui, velho. Eu tô na base, mano. Sai, cara. Por favor, amigo. Beleza. Porra, a Sai ainda tá procurando treta, velho. O bicho tá puto, meu parceiro. O bicho tá puto, velho. Não quer saber de sair, não, cara. O cara quer matar, mano. Usou até ultimate em suporte. Fala comigo, velho. Mas enfim, mano. Vem aí. Já tô indo, cara. Tô de elixir. Tô com vida. Tô com dano. E Deus no coração. Vamos lá. Caralho, que bagulho ridículo, rapaziada. Na moral, mano. Que bagulho ridículo que eu falei, velho. Mas enfim, não que, porra, ter Deus no coração é um bagulho ridículo. Mas que fora de contexto, tá ligado? Fui aleatório, meu mano. Enfim, vamos que vamos. Não, não explode, não. Ok, humilde. Vambora. Leoninha morta ainda por pouco tempo. É, fora que eu sou um master, né, cara. Eu sou milizão aqui contra a Veigar, né, velho. Eu vou chorar um pouquinho, velho. Esperar um pouco aí. Caraca, os caras vão engajar, mano. Vão vir, cara. Ult, Leona. Cara, eu tenho que... Eu vou desenhar pro meu time. Eu sei exatamente como os caras vão entrar. Ou como eles podem entrar. Meu Deus do céu. Tá aqui. Tá aqui o puto. 100% meu parceiro. Nossa senhora, que vontade, cara. Não, ele não tá ali, não. Filho da mãe, cara. Vamos matar esse maluco cabreiro, velho. Ih, viado. Ih, viado. Meu Deus do céu. É, Rivenzinho. Eu tô ligado, meu parceiro. Eu tô ligado em você, meu querido. Eu tô ligado. Riven, ult. Ultou. Beleza. Já manda a tru aqui. Ixi, Maria. Aí me matou, hein, velho. Nossa, trechão. Se você quer farmar, você pega no hit, amigo. Enfim. Ó lá. O bagulho lá no top tá puxando. Já dá um pingzão pros caras entenderem. Ô, seus filhos. Na moral, cara. Se alguém puder vir pegar o barão. Já fica uma dicasinha pra vocês. O barão não. Os canhão, rapaziada. Quando você anda junto com os minions de canhão, rapaziada. Você pode vir junto só pros bichinhos virem mais rápido, beleza? Fica a dica pra vocês. Eu sei que muita gente não sabe. Mas esses buffs aqui, o buff, os minions com o buff do barão, eles andam mais rápido conforme a sua velocidade de movimento, meu querido. Então fica a dicasinha pra vocês. Olha só o start. Carole, hein, trash. Carole, hein, trash. Carole, hein, trash. Humilde, mano. Bora de trap, cara. Na moralzinha, velho. Trapzinha. Dog, cara. Qual foi o palhaço? Sai daqui, cara. Caralho, que útil foi essa, meu amigo? A gente meio que ganha isso aqui, cara. Né? Se o time quiser, obviamente. Ok. Porra, meu parceiro. Aí o cara tá dando mole, né? Assim como eles me pegaram no head lá antes, rapaziada. Agora a gente pega o head no head também, velho. Pô, bagulho doido, cara. Vamos que vamos, mano. Fazer esse Elder Drake aí e aí finalizar o game, rapaziada. Só bora. Não vou nem smitar porque não vai ser preciso, cara. Ok. Dá um lixinho aqui pro amigo da GG. Vamos. Vamos embora, fiote. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora no GG, amigo. Na moral, não tem mais muito choro, não. Não tem mais muito o que os caras fazerem. Mentira. Tem sim. Eles vão segurar toda a wave aqui, cara. A compra dos moleques é batata pra isso, velho. Então, né? Óbvio que vamos fazer isso, cara. Olha aí, ó. Nossa, trechão acertar uma, fi. Ok. Já limparam toda a wave. Olha que porcaria, cara. Na moral, é muito chato, cara. É muito chato. Na moralzinha mesmo. Muito chato. Eu vou fazer esse defunto aqui, cara. Você vai ver se não... Opa. Você taquei minha Guinsoo. Se agora rolava uma luta, ia ser bom. Com a minha Guinsoo estacada. Mas, enfim. Entendi muito desse... Ah, tá. Entendi agora. Demorou um pouco, rapaziada. Pra entender o que o Thresh queria com o Ping. Mas, beleza. Suave. Eu tenho que tomar muito cuidado com o Veigar. Tipo, eu tenho um anjo, então eu não vou morrer em insta pra ele. Mas... Eu tenho que tomar muito cuidado, cara. Na moral mesmo. Ok, Veigarzinho já foi de stun. Ué, não vou vir me pegar não, filho. Pafoque. Mano, esse joguinho é muito tenso porque a gente não pode iniciar torto, rapaziada. O time dos caras é muito forte. Se a gente inicia torto, os caras matam todo mundo da gente, velho. Mas se eu iniciar bem, velho, eu mato todo mundo. Ih, viado. E o pai iniciou bem, filhão. O pai iniciou bem demais, viado. Porra. Tá porra, viado. É, cara. Não deu não, velho. O pai iniciou melhor que os caras, velho. Bagulho doido. Ganhava essa luta quem iniciava melhor. E eu consegui iniciar melhor. Por incrível que pareça, rapaziada. Suaveira. Vamos aqui de lado mesmo. Humilde. Passou no facão, bicho. GG, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigadão pra você que assistiu mais uma gameplay do canal. Mano, mais uma vez eu digo. E pela última desse vídeo. Até porque o vídeo já vai acabar. Se você curtiu a gameplay, meu mano. Por favor, deixa o seu like aí. Avaliar gameplay é muito importante. Se você não curtiu, cara. Deixa o seu dislike. Lembrando, manos. Não é que eu queira ter dislike no vídeo. Mas, cara. É muito importante que vocês votem a favor ou contra os vídeos que eu tô fazendo. Esse formato ranqueado, gameplay, pá, não sei o que. Porque, mano. É com base no like e no dislike de vocês que eu vejo se eu continuo ou não trazendo os vídeos ranqueados na solo queue e tudo mais, beleza? Então, por favor, pessoal. De coração mesmo, manos. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se você curtiu, quer que continua. Cara, deixa o seu like. Se você não quer que continua. Se você não gostou, enfim. Cara, deixa o seu dislike. Explique o motivo aí. De preferência pra ajudar a entender. Porque só com o dislike você não entende o porquê que os guys não gostam. E com o like você entende porque, porra, já estão apoiando. Então, tá ligado? O que você tá fazendo é certo. Então, você já tem uma base do que o pessoal tá curtindo. Mas, enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado da nossa partidinha. Vamos ver se o Clyde vai desbugar aqui, cara. Pra mostrar a questão do dano, tal, gold, S ou A ou B ou C ou D, F. Enfim, o que aconteceu. Vamos ver, mano. Vamos ver. Enquanto isso, mais uma vez, né? Eu gostaria de mostrar aí as runas pra vocês. Utilizei aqui precisão com a árvore ali do ritmo fatal, triunfo, lenda e o golpe de misericórdia. Lenda, lembrando, da espontaneidade. E na página secundária foi feitiçaria com a celeridade e o caminhar sobre as águas. Beleza, mano? Então, é isso. Eu acho que, né? A gente não vai ter mais o que fazer aqui nesse cliente. O cliente é simplesmente bugado. Então, dessa vez, eu acho que eu vou ficar devendo pra vocês a parte do S, do S-. Enfim, mentira, rapaz. Mentira, porque o rei é muito inteligente, mano. Pulou. Passou. Fatiou. Picou. Vamos ver, moleque. O cara é inteligente, né, velho? O cara sabe mexer com o cliente, tá ligado? Pronto. Aqui está, rapaziada. Eu tirei alguma nota? Onde é que eu vejo isso? Eu nem sei, pra falar a verdade. Eu nem sei se eu... Como é que eu vou ver se eu tirei uma nota? Ou será que não aparece? Ih, rapaz. Enfim, vamos ver na visão geral o que aconteceu aqui. Atributos? Não, gráficos. Gráficos. Isso aqui é uma parada que eu sempre mostro. O gráfico de dano. Causei 24 mil de dano na partida. Fui praticamente aí... Cara, eu fui praticamente a média dos caras. Teve dois que, porra, dispararam muito. E teve três caras que, tipo, manteram uma média praticamente igual a minha. Que é 22K e eu 24. Suave, humildemente. Acredito eu, rapaziada, que eu não peguei nenhuma nota nesse jogo aqui. Porque simplesmente não mostra, acredito eu. Mas, enfim, cara. E como é que está meus pontos, meu amigo? Como é que está meus pontos, cara? Pra mim saber. Eu tenho ian ian aqui. Não sei porquê. Ué, sem classificação. O que que está acontecendo, rapaziada? Essa partida valia a minha série promocional para o diamante. Né, cara? Tipo, se eu ganhava essa partida, eu subiria. Mas o cliente simplesmente está bugado. E que porra é essa? Problemas com a fila ranqueada. Problemas no início. Disseção, tá? Estão cientes que é um problema. Tá, filha da puta de cliente do caralho. Porra! Eu quero ver quantos... Mano, na moral, eu estava com 86 pontos. Se agora, depois dessa partida, eu estava ganhando uma média de 20. Então, é óbvio que eu ia passar pra série promocional. Mano, eu juro pra vocês, cara. Eu vou fazer um fuzuê fodido no fórum desse jogo se eu entrar nessa porra aqui e essa merda não tá na MD5. Eu juro pra vocês, cara. Eu vou fazer um fuzuê gigante se esse cliente ter bugado essa partida. Porque, porra, como vocês podem ver aqui, foi ranqueada. Eu vou até mostrar de novo pra vocês. Ranqueada da Soludu. 19.3.8. Foi o jogo de agora, inclusive, né? Porra, teve a Irelia, a Sindre, enfim. Mano, vocês... Não, tipo, enfim. Bug de cliente geralmente não tem nada a ver com ela. Mas, enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Mano, 40 e poucos minutos de vídeo, cara. Então, né, já dá pra finalizar. Fico indignado com esse cliente, mano. Na moral mesmo, fico indignado. Mas, enfim, fazer o quê, né, cara? É a vida. Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da nossa gameplayzinha. Ah, lembrando uma coisa. Antes que você fale... Porra, mano, o Rei é modinha. Fica criticando o cliente porque os outros criticam. Mano, porra nenhuma. Eu amo esse cliente porque eu gosto, cara. Eu acho o cliente muito mais bonito do que o cliente anterior. Só que esse cliente é bugado, caralho. E isso não tem como você negar, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa gameplayzinha. Como vocês podem ver, eu fui top gold, entre aspas, né, cara? Top gold do time inimigo. Mas no nosso time teve ali a Sindre monstruosa com praticamente 20k. Então é isso, pessoal. Um forte abraço pra todo mundo que ficou aí até o final. Se você viu o videozinho até o final, cara, coloca a hashtag milho verde, tá bom? Só pra mim saber se alguém assistiu essa bosta até o finalzinho. Tamo junto, pessoal. Forte abraço pra vocês. É nozes. Obrigado aí pelo seu like. Obrigado pelo seu dislike. Obrigado pelo seu feedback. Positivo, negativo, tanto faz. É nóis. Tamo junto. Forte abraço. E fui!